Depois autografo e beijo até o mamelo Maria vai com as outras Uma nova pedigree E te sei 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 Um motor homem e um fumbi Um é doido bicho homem E por um fome, um caldo, um estrangeiro Um atado brasileiro é mais gostoso e mais jovem Que me é Esquece o oi, oi Esquece o oi, oi Esquece o oi, oi Oh, Maria, vai com as outras, vem aqui 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ai, rapaziada, só agradece, mano Toda vez, né, tá tocando a eletro, mano Muito barulho aí pra nós, aí, por favor Aê Vamos ver Vai, vai com as outras, vem aqui Oh, Maria, vai com as outras, vem aqui Oh, Maria, vai com as outras, vem aqui Não, 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 não Música Só meu sexo, a virada do dia A noite eu vou lá A noite eu vou lá É bastante amor, a noite eu vou lá Obrigado.